Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas eu estava esperando para hoje. Aí eu vejo os dois. Amém. Maravilha. Valeu. 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 Não saquem os dois. Mais. Não tem nada mais, precisa dar a vez no tempo. Isso, não tem nada mais. Não tem nada mais, não tem nada mais. Não tem nada mais, não tem nada mais. Isso que é. Lá do dedo, é o que está fazendo. E passa. E passa. E volta. E volta. E volta. E volta. Isso. E volta. E volta. Boa. 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 Vocês chegaram? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL